Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Roco apresentam Dono do próprio nariz Reflexões para quem sonha com uma vida sem chefe nem crachá de Adriano Silva Narrado por Tiago Baldo 1. Para começo de conversa Talvez você seja um empresário, empregue um bocado de gente, tenha um negócio bem estabelecido, estável, e atenda seus clientes há muitos anos mais ou menos do mesmo jeito. Talvez você seja um empreendedor, à frente de uma startup inovadora, chegando ao mercado com uma proposta de valor diferenciada e disruptiva, Talvez você tenha herdado uma empresa familiar, que sinta a pressão de entregá-la viva à próxima geração, ou de passá-la a seus filhos, se possível, em condições melhores do que aquelas em que a recebeu de seu pai ou de sua mãe. Talvez você tenha comprado uma empresa, um ponto, contratado uma franquia, e esteja querendo entender o que fazer agora, como botar isso para funcionar, como aumentar o valor desse ativo. Talvez você tenha um sócio com quem dividir a operação. Talvez você tenha um sócio capitalista, que botou uma grana no negócio, mas não se envolve no dia a dia. Ou talvez você seja o sócio capitalista. Talvez você tenha quebrado uma empresa e ache que o empreendedorismo é o pior dos mundos. Talvez você tenha quebrado mais de uma empresa e já esteja pilotando outra, a próxima, sempre olhando para frente, com esperança. Talvez você esteja nesse momento em maus lençóis com seu empreendimento, procurando uma saída para não falir. E pensando que bom seria ter um emprego, e se prometendo intimamente que se conseguir sair dessa, vai passar o negócio adiante e nunca mais vai se meter com isso. Talvez você tenha um emprego e morra de medo de largá-lo. Talvez você esteja morrendo de tédio e desesperança em seu emprego. Talvez você esteja desempregado, esteja considerando retomar o caminho profissional com uma CNPJ e não mais com um CPF. Talvez você pense em empreender movido pela chance de ganhar mais dinheiro, desconsiderando que pode torrar uma grossa fatia da sua poupança também. Talvez o que lhe mova seja a chance de trabalhar com mais propósito, fazendo algo mais próximo dos seus valores, daquilo que você acredita e do que quer de verdade para si mesmo, desconsiderando o tanto que terá de ralar e de se adaptar para fazer seu aviãozinho levantar voo e se manter no ar. Talvez você tenha uma boa ideia e precise de financiamento. Talvez você tenha uma grana para investir e esteja em busca de uma boa ideia. Talvez você tenha o dinheiro e a ideia, mas precise de um bom executor para tirar o projeto do papel e para transformar sua visão em realidade. Talvez você seja o sócio que vai entrar com a força de trabalho. O empreendimento habita a cabeça de muitos de nós, inclusive daqueles que ainda não deram o salto. Para uns, o empreendimento é um sonho, uma promessa. Para outros, um pesadelo, uma má recordação. Para uns, soa como música. Para outros, incomoda e debilita como insônia crônica. O empreendimento é um mundo com regras próprias. Quem vem do emprego precisa reaprender a ganhar e a gastar dinheiro. Não há mais chefes, agora clientes. Não há mais pares, agora sócios. Não há mais salário. Não há limite para o que você pode ganhar e nem para o que você pode perder. E também não há garantias mínimas. No empreendedorismo, você está solto no ar, flutuando no vácuo. Pode subir a estratosfera, pode cair e se esborrachar no chão. No empreendimento, o patrão é você. O investimento é seu, a responsabilidade é sua. O dinheiro da empresa entra no seu bolso, mas também sai dele. E as necessidades da empresa, às vezes, esvaziam seu bolso, em vez de enchê-lo. Não é fácil ser dono do próprio nariz. Este livro encerra a trilogia O Executivo Sincero, que teve o primeiro volume, O Executivo Sincero, revelações subversivas e inspiradoras sobre a vida nas grandes empresas, lançado em dezembro de 2014. E o segundo, O Executivo Infeliz, confissões sobre ansiedade e depressão, e sobre como lidar com elas, lançado em setembro de 2015. O primeiro livro da série é um papo reto com quem tem um emprego, com quem vive o mundo corporativo e habita a vida executiva. O segundo é uma conversa radicalmente sincera sobre o impacto emocional das nossas rotinas, sobre os sentimentos corrosivos, muitos deles surgidos ou potencializados pelo mundo do trabalho, que a maioria de nós evita encarar. Este terceiro volume trata da vida sem crachá, sem olerite, sem benefícios, sem salário, enfim, da dura e fascinante aventura do empreendimento. Eu fui executivo. Fiz a transição para o empreendedorismo. Virei empresário. Senti e sinto todas aquelas emoções, inclusive as negativas, vibrando dentro de mim. Ao longo dessa trilogia, busquei expor as minhas verdades, compartilhar as minhas aprendizagens com você, de modo transparente. Que você possa fazer bom uso dessas reflexões em sua vida e em sua carreira. Esse é o meu desejo. 2. E aí, vai empreender? Já pensou em empreender? Se você pudesse pegar toda a ansiedade de quem busca entrar no mercado de trabalho, ou toda a angústia de quem está desempregado, ou todo o estresse de quem está metido em um trabalho desumano, ou todo o desgosto de quem está no emprego que detesta, e pudesse jogar esses sentimentos numa máquina que produzisse, do outro lado, um estoque de energia vital. E se você pudesse depois usar essa energia para empreender, para inventar produtos e negócios, para inovar, o mundo estaria a salvo. E você também. No começo dos anos 90, um governante alemão disse que no país dele tinha muito gerente e pouco empresário. Tinha muito candidato a executivo e muito pouco candidato a empreendedor. A frase é ótima e muito significativa. Serve para a Europa quase toda, e também, em boa medida, para o Brasil. Nada melhor para espantar o baixo astral das entre safras profissionais, para afastar aquela pontinha de depressão que bate toda vez que a gente se dá conta de como é difícil sobreviver e se desenvolver no mundo do trabalho, do que andar para frente, do que correr atrás de um objetivo e esculpir um sonho. Nada melhor para serenar o coração e manter a mente focada do que estar de pé, em movimento, construindo algo. Nada pior do que ficar em casa, triste, em cima do sofá, abafado embaixo de um cobertor velho, vendo programas antigos na TV, morrendo de pena de si mesmo e assistindo a autoestima baixar dia após dia. Criar é preciso. Criar é preciso. Agir é preciso. Apostar é preciso. Se mexer é preciso. Quando você injeta energia positiva em sua vida, uma outra realidade, ou uma outra percepção da realidade, costuma florescer, gerando uma perspectiva mais ensolarada e mais otimista. A frequência que você escolhe para se conectar à vida faz toda a diferença no tipo de vida que você terá. Isso se chama atitude. Se você não deixar de sorrir, mesmo nos momentos mais difíceis, outros sorrisos espontâneos surgirão naturalmente à sua frente, à sua volta, no rosto de pessoas que podem ser decisivas para a sua situação melhorar ou piorar. Se você, ao contrário, se entregar ao mau humor e ao negativismo, o buraco não vai parar de crescer. Com você dentro dele, é claro. Para sair do lugar, é preciso dar o primeiro passo. Quem não se arrisca, não chega a lugar algum. E quem carrega uma nuvem chuvosa sobre a cabeça, não consegue atrair a companhia e nem sequer a simpatia de ninguém que vale a pena. Atrai, no máximo, a compaixão alheia, o que não serve para nada. Ou só serve para estimulá-lo a também sentir pena de si mesmo, o que é uma anestesia deletéria. Empreender envolve riscos, assim como casar, nascer, comer, beber, atravessar a rua. Mas talvez o maior risco de todos seja cruzar a vida sem nunca tentar a mão num empreendimento, sem nunca ter se arriscado a dar muito certo e a se dar muito bem. A necessidade é a fonte de energia da criatividade. Boa parte das melhores ideias de negócio já surgidas no mundo partiu de alguém enfrentando algum tipo de dificuldade. Qual o caminho? Tudo começa por conhecer a si mesmo, saber o que você faz bem e o que gostaria de realizar. depois é olhar o mercado, os consumidores, as pessoas à sua volta e identificar ali necessidades desatendidas. Ou ofertas já existentes, produtos ou serviços que você possa levar aos compradores de modo diferente, de um jeito mais afeito ao que eles desejam. Às vezes, isso significa prestar um serviço mais rápido, ou com mais qualidade, ou mais barato, ou cobrando até um pouco mais e oferecendo um produto premium ou um atendimento superior. Talvez a única constante seja o desafio de achar uma ideia original, encontrar uma oportunidade onde os outros não veem nada e se preparar bem para entrar no jogo de modo a ganhá-lo. No mundo dos empresários, vale aquela regra de Warren Buffett. Numa empresa de pôquer, se depois de cinco minutos você não souber quem é o pato, então o pato é você. Só que o pato também pode não ser você. Acredite nisso. E boa sorte. Quer virar empresário? Há não muito tempo, eu conversava com um empresário rodado, experiente, sedutor, que já viu quase tudo e que deu muito certo fazendo o que faz. Eu comentava com ele, a partir de minha condição de observador, atento da arte do empreendimento, as diferenças entre a vida de executivo e a vida como empreendedor. Há quem sempre tenha sido empreendedor, gente que tentou a mão cedo, emplacou um negócio, depois outro, fechou uma empresa aqui, abriu outra a colar e simplesmente não sabe, nem tem interesse de saber, como é a vida na condição de empregado. E há quem sempre tenha sido executivo, gente que começou no emprego, foi galgando posições, ganhando mais benefícios, bônus, trocando de empresa, a ponto de nunca ter lhe ocorrido deixar para trás esse encarreiramento de sucesso, em grandes corporações, para tocar um barquinho com seu próprio nome esculpido na proa. Por fim, há quem, como eu, tenha construído uma carreira como executivo e depois de algum tempo tenha se encontrado na condição de não ter mais olerite, nem bônus, nem férias, nem benefícios, para então cair nas águas do empreendedorismo. Eu estava no começo da minha trajetória empreendedora e disse a meu amigo que às vezes sentia saudade da vida com o crachá. Ele me olhou e disse, firmando o olho dentro da minha retina, empreender não é deixar de ter um crachá, mas ao contrário, passar a ter vários crachás. Aí ele abriu a pasta e me mostrou meia dúzia de crachás, todos com a foto dele, cada um de uma das várias empresas que ele atendia. Há certas definições que são mais do que meras palavras, que realmente têm o poder de redimensionar uma questão, de desembaralhar as cartas e de colocá-las à sua frente, numa sequência lógica que até então você não via. Aprendi muito naquele almoço, com aquela colocação simples e matadora. Empreender é ter clientes, é servir a outras empresas com a sua empresa. Você deixa de ter um chefe ou um patrão para ter um punhado de clientes. Da mesma forma, empreender não é trabalhar para uma só empresa, mas para várias, e, portanto, carregar vários crachás no bolso ao invés de apenas um. O empreendedor versus todo mundo em volta. Está pensando em trocar o emprego por um negócio? Considere o seguinte, empreender é, antes de qualquer coisa, ir contra tudo e contra todos. É atirar seu próprio rosto contra uma parede que estava colocada ali muito antes da sua chegada. Essa parede sempre oferecerá resistência e é a sua carinha que você estará arremessando contra ela. Essa parede metafórica representa tudo o que está posto no ambiente em que você deseja ingressar com seu negócio. Ela é o establishment. Assim como não há espaços vazios no poder, também não usar no mundo dos negócios, nem as carteiras de clientes e fornecedores e muito menos no modo como o dinheiro em circulação é dividido entre os bolsos existentes. Por isso, a vida é dura para o novo entrante. Por isso, o novo empreendedor quase nunca é recebido com rosas e champanhe. Costuma acontecer o contrário e não porque o sujeito seja mais ou menos simpático. Não é uma questão pessoal. É que quem está dentro tende a rejeitar quem deseja entrar. por um instinto de sobrevivência e de defesa de território. O novo é visto como uma ameaça e uma ameaça que ninguém conhece ainda. Os competidores existentes são uma coisa. Você sabe quem eles são, já os mediu, sabe onde ganha e onde perde no embate com cada um deles. Com os novos competidores é diferente. Eles são o desconhecido, o sucesso deles pode acarretar o seu infortúnio. A existência deles pode forçá-lo a repartir a comida que está em seu prato. Então, por via das dúvidas, quem já é tende a não colaborar muito com quem deseja ser. As brechas existem, claro, mas são raras e estreitas e ásperas. Às vezes, um cliente comemora a entrada de um novo fornecedor. Às vezes, uma oferta nova no mercado calha perfeitamente com uma nova demanda que ninguém ao redor até aquele momento supria de modo satisfatório. Às vezes, consumidores acham bacana ter uma nova marca para testar os seus hábitos e a sua lealdade. De modo geral, no entanto, a inércia joga contra quem está chegando. Uma nova presença sempre gera mais trabalho e mais riscos para os envolvidos. E joga dúvidas sobre certezas estabelecidas, traz a necessidade de revisitar decisões tomadas, faz com que o equilíbrio existente tenha que ser alterado. E ninguém gosta disso. Nós gostamos do conforto, da inércia, de não ter que mexer em nada. Nós gostamos de cultivar os velhos paradigmas porque eles nos deixam mais seguros, porque eles garantem o equilíbrio do micro-universo em que estamos inseridos. Nós, na grande maioria das vezes, não gostamos de rever decisões nem de ter o trabalho extra de incluir mais uma melancia na carroça, mesmo quando esse novo elemento faz todo o sentido do mundo. Eis por que vibramos internamente quando o novo produto da Apple frustra as expectativas, ou quando um novo serviço do Google não dá certo e é descontinuado. é menos um item que teremos que incluir em nossa lista de coisas com as quais precisaremos aprender a lidar. Ao mesmo tempo que cobramos das empresas que inovem e nos surpreendam, adoramos quando não precisamos colocar mais um foco de desejo, de obrigação e de ansiedade em nossas vidas. Ficamos felizes quando podemos simplesmente continuar fazendo o mesmo percurso que sempre fizemos. Empreender, portanto, é dedicar-se a um período mais ou menos longo e árduo de plantação, de disputa por espaço, por visibilidade e por recursos que são sempre escassos e que já estão distribuídos. É preciso ter um bocado de fibra, de tino e de sorte para começar. Eu lhe desejo essas três coisas. A hora certa de investir. Ele tinha pouco mais de 55 anos quando almoçamos pela última vez, num restaurante de pratos simples e bem servidos, daqueles em que sempre sobram grãos de arroz e algumas batatas fritas sobre a toalha da mesa quando você acaba de comer. Ele tinha construído uma carreira estupenda desde o comecinho dos anos 80. Ajudou a construir um produto de sucesso, aprender a tudo sobre atividade. Nos anos 90, com outra marca, pela primeira vez à frente de um negócio, aplicou o que aprendeu e deu muito certo. Começava a criar a sua lenda pessoal. É sempre bacana quando você prova aos outros e a si mesmo que sabe fazer sozinho, que é bom não porque trabalhou com determinada pessoa ou fez parte de determinado time, mas simplesmente porque você é bom. Tipo Zico na Udinese, Maradona no Nápoles, Dave Grohl no Foo Fighters. Com os anos 2000, ele foi alçado a cuidar de um grupo de negócios com várias marcas abaixo de si e acertou no centro do alvo de novo. Formou gente, inventou novos modelos de negócio, expandiu marcas, aumentou faturamento e rentabilidade. Como é comum acontecer, sua performance gerou dentro da companhia tanto admiração quanto ódio. Ele era projetado tanto como o herói a ser cultuado quanto como o elemento incômodo a ser expurgado. Ao cabo, a cultura que ele representava acabou perdendo a competição pela hegemonia na empresa e ele acabou saindo. Estávamos terminando a sobremesa, um pudim de leite provavelmente, quando ele disse uma frase que me marcou. Ele falava de continuar, ir para frente, perseverar. Foi mais ou menos assim. investir enquanto eu ainda tenho vigor. Eu enxergava em seus olhos a energia de quem ainda vê alguns produtivos pela frente e sabe que eles não vão durar para sempre. Ele não se importava de recomeçar, de correr novos riscos, ainda que talvez de uma maneira mais serena, mais madura, mais conscienciosa do que nos verdes anos. Ao contrário, ele fazia questão de usar bem a energia realizadora que ainda lhe restava. Seu frescor mental a caminho dos 60 anos me contaminou. Eu também me enxerguei ali com vigor suficiente para investir, para me jogar, para cultivar o brilho no olho por muitos anos ainda. Como nasce um empreendedor? Existe muito empreendedor que sonha secretamente em ter um pouco mais de tédio na vida, que deseja dormir mais tranquilo e acordar menos ansioso. É quando o empreendedor aspira a um emprego e tem muita gente no emprego que deseja mais liberdade para agir, mais velocidade nos processos, ainda que isso implique mais pressão e mais desafios. É gente que não suporta ficar empilhando um dia depois do outro e quer mais sentido no trabalho que realiza, ainda que isso implique mais riscos. Se o que lhe atrai é segurança, o empreendimento talvez não seja uma boa opção para você. Se você quer fazer diferença no mundo, você é um empreendedor. Alguns pontos importantes para quem está entre o mundo do emprego e o do empreendedorismo. Empreender dentro ou fora? Às vezes, é possível empreender dentro da grande corporação. Há espaço para a criatividade, para a construção do novo, para hackear velhos paradigmas. Empreender com estrutura e sem precisar abrir mão do emprego pode ser uma boa ideia. Se você desejar abrir a sua própria empresa, faça-o com calma, planeje, comece pequeno, teste, aprenda, ajuste, não negligencie a sua vida pessoal, não corra mais riscos do que o necessário. Vá, mas vá contínuo e ritmo, sem desespero nem afobação. Apresse-se devagar. Dá para empreender uma carreira nova, fazer alguma coisa que nunca fiz até hoje? Claro que dá. Empresas dão certo porque o empreendedor fez bem algo que as pessoas estavam demandando e não porque ele fez algo que já tinha feito em sua vida pregressa. Já estou velho demais para empreender? Nunca é tarde demais para se realizar profissionalmente. Você ainda tem energia? Está disposto? Então se joga. Tem gente sem esse vício aos vinte e poucos. Tem gente que mantém esse vício aceso ou o adquire aos setenta. O mais bacana em empreendedores mais velhos é o tanto de experiência que eles acumularam ao longo da vida. É um diferencial importante para saltar do jeito certo em relação a quem é menos rodado. Não há tempo perdido na vida nem na carreira. A gente está sempre aprendendo. Quanto devo colocar das minhas finanças pessoais no negócio? Eu sou um pouco conservador nessa área. Estabeleceria um teto para o dinheiro que você deseja investir no negócio e não ultrapassaria esse teto. Sobretudo, não mexeria no pé de meia. O empreendedor precisa de coragem, inclusive financeira. Precisa estar comprometido com a sua iniciativa, inclusive no plano econômico de investimento. Mas acho que a poupança, o seu planejamento para a velhice, é um dinheiro intocável. Não comprometa sua aposentadoria. Há outros meios de financiar a sua empreitada. Por onde começar? Por uma ideia na qual você acredite, que tem a ver com você e que represente uma oferta melhor, mais rápida ou mais barata para atender a uma demanda real do mercado, seja ela já existente ou algo que você venha a propor. Empreender é sempre construir uma ponte entre o que você quer fazer e o que as pessoas querem que você faça, entre aquilo que você gostaria de vender e aquilo que as pessoas estão dispostas a comprar. Eis a gênese de um bom plano de negócios e de um empreendedor bem-sucedido. Descubra-se! Estive há uns anos com um dos grandes headhunters brasileiros. Fui visitá-lo em seu novo escritório. Ele estava abrindo a própria empresa e estava mais focado em coaching, mentoria e treinamento de pessoas do que um hunting, a caça de executivos no mercado. Os negócios tinham mudado e ele se movera também. Parecia feliz e confiante com sua nova empreitada. Fiquei muito contente por ele. Falamos um pouco de mim e depois de me ouvir uns 15 minutos, contando das minhas peripécias como executivo e das minhas incertezas como empreendedor novato, das minhas conquistas, tropeços e angústias, meu amigo, então na casa dos 60 anos, me disse que eu estava vivendo uma crise de meia-idade. Um processo que, segundo ele, acontece mais ou menos entre os 35 e os 45 anos e funciona como um renascimento para o indivíduo. Para ele, tratava-se de uma crise de autoconhecimento. Um período duro e desafiador de reconhecimento ou descoberta que todos precisamos atravessar para entender quem somos de fato e o que realmente queremos da vida e de nós mesmos. Descubra-se, ele me escreveu, ao autografar um livro de sua autoria. Saí dali estranhamente reconfortado. Segundo ele, essa crise de autoconhecimento não impõe os mesmos desafios a todo mundo. Tem gente que ignora esse chamado à reflexão, que toma um relaxante para dormir, um antidepressivo para sair da cama e segue adiante. Funcionaria mais ou menos assim. Do começo da carreira até mais ou menos a metade da vida, o sujeito corre atrás das oportunidades, experimenta tudo, vive um bocado à mercê do mercado, das necessidades da empresa, das propostas que recebe, dos feedbacks a seu respeito, das expectativas dos outros. Como resultado, acumularíamos dos 20 aos 35 anos mais ou menos uma série de versões de nós mesmos. Esse processo poderia começar ainda mais cedo, no seio familiar. Um dia, você é um idiota porque fica de recuperação. No outro dia, você é o gênio que gabarita a prova de vestibular. Num dia, você é um grande craque em potencial. É o que o seu pai lhe diz sorrindo quando lhe ensina a jogar bola. No outro dia, você é um pereba que nem é chamado para a pelada da firma. Crianças de qualquer idade podem ser bem cruéis. Você vive nessa gangorra emocional sem saber direito quem de fato é, o que gostaria de fazer de si mesmo e da sua vida, até esbarrar na crise da meia-idade. Para a maioria de nós, é mais ou menos por essa época que, penosamente, começamos a ouvir o que realmente estávamos nos dizendo há muito tempo. Os momentos de falta de equilíbrio em nossas vidas, o jeito desbalanceado com que tantas vezes avançamos em direção ao futuro, meio em zigue-zague, meio como um ioiô que não para de subir e descer ao bel prazer de um mestre. Tudo isso compõe um estilo de vida que sempre nos pareceu razoável, ou único, e que começamos a questionar. Quando as escolhas que nos trouxeram até aqui deixam de fazer sentido, a sensação de perda de parâmetro é enorme. Por isso, fugimos tanto da autoanálise. Essa luz jogada para dentro muitas vezes revela lacunas e desacertos que dão trabalho consertar. Preferimos, às vezes, o conforto de continuar sofrendo do que o sofrimento de mudar de hábitos. A gente, de modo geral, só empreende esse período de deep soul searching, algo como busca profunda na alma, as palavras do meu amigo Headhunter, quando o sentimento de incompletude e de irrealização começa a pesar, quando o sujeito percebe que já não consegue ir adiante sem parar e ter uma conversa franca consigo mesmo. A gente que simplesmente ignora esse chamado interno e segue vivendo como se a insatisfação fosse uma característica normal da vida, assim como a gente que decide se ouvir e então avança por esse exercício de recolhimento, de contabilidade íntima, de se entrevistar de modo franco, de se reconhecer e de se estranhar, de se criticar e de se analisar, de avaliar decisões e escolhas e rever crenças e paradigmas, de repensar sua atuação, seus objetivos, seus afetos. Tudo isso com o objetivo de responder a pergunta central. Que diabos eu estou fazendo com a minha vida? Meu amigo Headhunter se despediu de mim dizendo que é preciso atravessar esse túnel para renascer do outro lado, com uma visão mais clara do que é realmente importante para você do que ele faz feliz. Segundo ele, aí a vida fica muito boa. Fica óbvia. Faço o que gosto e ainda me pagam por isso. Bom, né? Fazer aquilo que você ama versus a ditadura da felicidade no trabalho. Muito se tem falado sobre trabalhar com aquilo que você gosta, fazer o que você ama, trabalhar com propósito, ter uma missão na carreira e na vida. Seja você um executivo ou um empreendedor. Acima relatei o processo de Deep Soul Searching. É disso que se trata. De um lado, essa conversa já virou clichê. De outro, já tem gente se insurgindo contra essa obrigação de ser feliz, contra o que seria uma ditadura da felicidade. gostaria de dizer o seguinte. Carreira é como casamento. Você precisa escolher bem. Trata-se de uma relação de longo prazo que você precisa escolher com o coração, pela paixão. Mesmo sem saber como fará para pagar o aluguel ou para mobiliar a casa ou para pôr comida em cima da mesa ou para arcar com a escola dos futuros filhos. Quando você está com uma pessoa certa, passa a ver o mundo e as coisas de outra forma. Suas prioridades mudam, e o que você considera sucesso também. No fim, tudo dá certo. Em termos práticos, sempre acabamos sobrevivendo. Então, já que chegaremos lá de um jeito ou de outro, o que importa mesmo é você ser feliz no processo. É o tanto de alegrias e de sorrisos que você experimenta ao longo do caminho. O contrário disso também é verdade. Quando você está com uma pessoa errada, mesmo que tudo dê certo, a coisa já deu errado, já começou errada. está irremediavelmente errada. Na carreira, quanto mais você avançar por uma estrada que não é sua, mais você se afastará de si mesmo. Nesse cenário de isolador, quanto mais você der certo, mais errada ou errática será a sua vida profissional. Eis o ponto. Você tem que fazer o que tem que fazer. O resto é secundário, o resto vem depois. nenhum fracasso será maior do que fazer aquilo que você tem que fazer. Qualquer alternativa é pior do que isso. Quando você está fazendo com sua vida exatamente aquilo que você deveria estar fazendo com sua vida naquele momento, mesmo se der errado, já deu certo. O contrário também é verdadeiro. Quando você está fazendo algo que não tem nada a ver com você, mesmo se der certo, já deu errado. Enfim, você projeta para sua vida amorosa uma relação quente, apaixonada, com sexo bom, com cumplicidade, olho no olho, beijo na boca, intensidade. Ou uma relação morna, baseada em interesses e em conveniência, sem prazer, sem intimidade, marcada pela distância e pela indiferença entre os consortes. Com a vida profissional, na relação entre você e o trabalho, é a mesma coisa. Você faz por amor ou por dinheiro? É tanto o esforço que você precisa despender para fazer alguma coisa bem feita, para criar um legado com o seu trabalho, para construir uma crônica bacana dos anos em que você estiver na ativa, que só é possível fazê-lo se você gostar de verdade do que está fazendo. Mas, se houver paixão, brilho no olho, entusiasmo verdadeiro, se não houver isso, não rola. Não haverá combustível suficiente para ir adiante. Fazendo o que se gosta já é difícil, já é preciso dar um bocado de sangue pelo caminho. Imagine com uma trava na roda. Sem paixão, você virará um burocrata cuja única meta no mês é ver chegar o dia do pagamento. É muito pouco. Um olerite ou um prolabore, em maior ou menor medida, qualquer atividade lhe trará. Satisfação, realização profissional não vem no automático. Sem amor pelo que você faz, não haverá nada, nem obra construída, nem trabalho criativo, nem alegria, nem dedicação. A vida ficará muito árida e a carreira uma coisa insoça, insípida, intragável. O trabalho precisa fazer sentido. Sair todo dia de casa e entregar dez horas da sua vida a uma atividade precisa ter um significado. Quando se fala em true call, chamado verdadeiro, ou propósito, ou missão, é disso que estamos falando. Um sentido para o trabalho, um significado para a vida. isso é profundo pacas, tem um valor muito maior do que um salário ou do que um pró-labore. Não negligencie a si mesmo. Desistir de extrair do trabalho mais do que um contra-cheque ou a emissão de uma nota fiscal equivale a desistir de si mesmo. É preciso coragem para descobrir o que lhe faz feliz e para seguir a trilha da sua realização profissional. Ao mesmo tempo, é preciso uma dose cavalar de indiferença e de negligência consigo mesmo para desistir dessa busca. A gente às vezes desiste de fazer o que gosta imaginando que a equação financeira não vai fechar. Mas a grande equação que não fecha e que nos mina a saúde física e mental, inclusive, é quando nos dedicamos a fazer algo que não nos diz o menor respeito em nome de um punhado de moedas. Uma carreira, muitas vezes, é a sua própria recompensa. O prazer de fazer bem algo que lhe dá orgulho e prazer de realizar tem um valor intrínseco enorme. A gente olha muito para fora e olha de menos para dentro. A gente faz muita conta quando as somas e subtrações já estão semiprontas internamente. A gente fica tentando racionalizar uma decisão equivocada quando emocionalmente já sabe qual é a decisão correta a tomar. A questão não é fazer alguma coisa que possa lhe render um bom dinheiro mas ao contrário tentar ganhar um bom dinheiro ou o máximo possível de dinheiro fazendo alguma coisa de que você gosta. Seu padrão de vida deve se adaptar ao seu padrão de felicidade e não o contrário porque sacrificar a sua alegria de viver e de trabalhar em nome de um punhado de moedas é uma conta absurda que simplesmente não fecha. Em suma, deixar que o critério da grana seja o primeiro a ser considerado é correr o risco de que ele distorça tudo e de que, portanto, suas decisões saiam tortas. Esses dias ouvi uma mãe detonar uma possibilidade profissional aventada por um filho com uma simples pergunta feita a queimar roupa. Quanto você imagina que vai ganhar fazendo isso? Como se esse fosse o único item a ser considerado numa análise de caminho profissional. Eis como um adulto infeliz pode transformar uma criança no outro adulto infeliz? Para alguns, o propósito pode ser simplesmente ganhar dinheiro. Sim, é possível que a missão profissional de alguns que o true call para algumas pessoas seja meramente adquirir esse ou aquele patrimônio vida afora. Se isso for de fato o desejo central do sujeito, não fará muita diferença o que ele estiver fazendo, a substância do seu trabalho, desde que isso lhe proporcione os cobres necessários. Como saber se você é uma pessoa assim? Simples, esse indivíduo jamais estará infeliz no seu dia a dia profissional, porque seu coração não bate ali. Ele também não será uma pessoa triste com a sua escolha de carreira, porque seus interesses serão atendidos noutra dimensão da vida. Se você não se importa de trabalhar desapaixonadamente, se sua rotina de trabalho não se esvaziar nem ficar insuportável porque sua cabeça está permanentemente ligada noutro cenário, se você não se incomoda de fazer sexo sem amor com quem quer que lhe pague o que você pediu, siga em frente e seja feliz a seu modo, sem culpa e sem tristeza, seja como executivo, seja como empreendedor. A escolha pela paixão muitas vezes implica ganhos menores. Você trocaria a parte da sua remuneração em nome de fazer aquilo de que você mais gosta? E você toparia um pacote de compensação maior para fazer algo de que não gosta? É notável e paradoxal, no entanto, que muita gente que opta pela relação pragmática e fria com o trabalho também acaba ganhando mal. Me pergunto se a ausência de paixão não acaba conduzindo a uma performance menos brilhante que gera em consequência com o passar do tempo recompensas mais opacas. É possível que o trabalho com amor gere um esmero e uma entrega tais que, mesmo na comparação meramente financeira, venha em algum momento desbancar a opção profissional desapaixonada. Você só é feliz aos sábados e domingos? Não é crime gostar de feriado. Mas começar a segunda-feira já sonhando com a sexta é um sinal claro de que alguma coisa não vai bem em sua vida profissional. Se o seu ano só faz sentido nos períodos de férias, nos feriadões e nas festas de fim de ano, talvez valha a pena rever suas escolhas. Como em qualquer revisão, isso poderá exigir mudanças em seu jeito de fazer as coisas. E como em qualquer mudança, isso exigirá coragem. Mas não é muito mais amedrontador encarar duas ou três décadas de trabalho pela frente com uma permanente sensação de infelicidade? Nós nos mantemos infelizes em modelos que não nos satisfazem porque queremos. Com frequência, imaginamos que estamos perdidos em becos sem saída, quando estamos apenas trancafiados em modelos mentais, em arapucas que armamos para nós mesmos. Escreve aí. Ninguém é obrigado a isso ou aquilo. Nenhuma situação é definitiva. Fazemos opções, algumas delas absolutamente irracionais, e nos trancafiamos dentro dessas escolhas de modo bizarro, às vezes pela vida toda, sem percebermos que podemos fazer outras opções a qualquer momento. O que você está fazendo com o seu tempo? Às vezes repasso o meu dia e vejo que não fiz nada daquilo que deveria estar fazendo, nada daquilo que gostaria de estar fazendo. Isso é abandonar minha missão na vida, meu talento mais essencial, meu desejo mais expulsante. Não importa que tenha gastado aquele tempo ganhando dinheiro ou resolvendo problemas ou ainda atendendo expectativas a meu respeito. Importa que tergiversei, que desperdicei horas preciosas. Quando você não sabe qual é o seu propósito, é fundamental descobri-lo. Quando você sabe que sentido faz dedicar um minuto que seja a qualquer outra coisa. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.